1, 2, 1... Sem passo para o senhor hoje, estamos aqui com uma diva do TikTok, do Instagram, do Twitter, de todas as redes sociais do Brasil. Ela que é ciberativista, modelo, cantora, tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é diva. Andressa! E aí, minha perfeição? Prazer! Seja bem-vinda! Eu amei sua intro. Como é que é a intro mesmo? Sem passo para o senhor. Cristo! Que legal! E eu falo também em perturbar a paz do senhor, porque eu acho que o senhor não merece paz, merece perturbação. Nossa! Polêmicos vocês, né? Polêmico. Já começou com polêmica, gosto. Mas depois você assistiu o episódio com a Cabia Ferreira, que ela é uma ativista, ela é cantora e ativista preta, e ela questiona muito a ideia do senhor e senhorio que é ensinado no fundamentalismo religioso, que é passado pra gente. E eu adoro pegar no pé dessa ideia do senhor, que eu acho que é uma ideia que tem que cair por terra. Perfeito! Mas eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre você. Então, você é uma ativista aí nas redes sociais, um tanto polêmica, participou do Corrida das Blogueiras. Eu te conhecia desde lá, mas eu fiquei te vendo mais depois com os seus outros conteúdos, né? E aí eu queria que você se apresentasse pro pessoal, contasse um pouquinho da sua história, o que você faz. Pra quem ainda não te conhece. Vamos lá, vamos lá. Hello, minhas perfeições. Andressa Kery aqui. Tenho oito anos de internet. Quatro anos que eu passei a me dedicar mais nos conteúdos que traz as pautas sociais, assuntos mais políticos. Envolve também economia. Assuntos em geral. Mas é, literalmente, conteúdos que visam trazer uma certa conscientização para as pessoas, educação. Eu chamo mais de nicho de educação. Fica chique, né? Porque você conscientizar as pessoas e você trazer informação é ensinar. E eu já fui professora também. Fui professora de idioma. Sim, que eu falo francês. Eu já dei aula de francês e espanhol. A nossa, Anitta. Ai, será? Pode ser também. Pedro Álvaro Cabral. Então, eu gosto dessa parte, mas tem o ônus. Tem muita perseguição, tem muita... Eu sei o que é isso. Retalhação. Mas, no final de tudo, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu digo, eu amo o que eu faço. Porque, literalmente, eu consegui ter um espaço muito grande de notoriedade nesse sentido de conteúdo, né? Muitas pessoas gostam. E eu sou aquela pessoa que, realmente, não tem papas na língua, sabe? O que eu acho errado, eu vou falar. O que eu acho certo também, eu vou falar. Porque o certo também tem que ser exaltado. Não só falo de desgraça no meu perfil, não, tá? Sim. Mas, é necessário porque eu gosto muito de falar com as gerações atuais. O meu público é o público jovem. E é um público que está buscando se desconstruir. Na nossa época, eu não buscava ir atrás desses assuntos que envolvem feminismo, ativismo, movimento negro, movimento LGBT. Eu só queria me divertir. Eu acompanhava o Felipe Neto lá com Não Faz Sentido xingando todo mundo. Eu achava muito legal. Andressa, eu tenho nove anos e eu quero me desconstruir. Meu Deus. Esse é polêmico. Eu amo. Ai. Mas, você também teve uma trajetória na igreja protestante, né? Sim. Aqui a gente fala sobre fundamentalismo religioso, igrejas evangélicas, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória. Hoje você está no campo, sendo uma ativista do campo das esquerdas, né? Que, inclusive, nesse meio religioso é uma coisa bem problemática, né? Para o povo evangélico, cristão, protestante. Na Inquisição, eu teria sido jogada na fogueira. Já vamos logo adiantar logo o bagulho, né? Eu também. Eu já estaria na fogueira. Mas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Da onde que veio o evangelho e como que chegou até você. Vamos lá, desde o início da sua infância até na Andressa de hoje. Vamos lá, né? Se vocês quiserem ter acesso a esse assunto de uma forma mais aprofundada, no meu podcast no Spotify, tem um episódio que se chama A Igreja do Senhor, que é onde eu me aprofundo sobre estatísticas. Do porquê que as pessoas hoje se encontram na situação de desigrejadas. Tem estatísticas. Amo. Quero que você traga ela aqui também, hein? É, eu esqueci das estatísticas. Que coisa, mas enfim. Lá no episódio, eu falo não só os números, mas também os motivos das pessoas saírem da igreja. E tem comprovação científica, através dos números, mostra por conta de tabus, questões que você, o que hoje eu vejo de uma forma bem mais leve, mas na igreja era tratado como se fosse um tabu. Mas vamos lá, minhas perfeições. Eu sempre fui exposta à igreja a começar, porque eu fui batizada na igreja católica. Eu tenho madrinha, padrinho, aquelas coisas, né? Jogar água na cabeça da criança, todo mundo de branco, papapá. Mas, desde cedo, a gente tem contato com o protestantismo por conta da galera da Testemunha de Jeová. Eles iam lá bater na porta. Minha mãe não atende, não. E eu era aquela pessoa que atendia, sabe? Eu ia, eu tinha aquela paciência. Já ocorreu da minha mãe. Andressa, sai desse portão! Deixa esse povo para lá! E eu sempre fui, mas assim, não, vamos ouvir. O que eles têm a dizer? Mas foi num período em que meus pais estavam se separando. Que aí meu pai conheceu um amigo. Que esse amigo levou ele para a igreja, né? Vamos conhecer. E meu pai se apaixonou por essa igreja. Igreja Metodista. Levou a gente para a igreja. Eu tinha ali uns 12 anos. É uma igreja bem tradicional, né? Cara, então, é engraçado porque tem um nome tradicional, mas eles vinham com uma pegada muito parecida com o povo da Sara Nossa Terra. É, porque eu já fui numa igreja metodista. E ela era tipo um banco de madeira. Uma coisa bem assim, uma igrejinha bem igrejinha mesmo. É, não, lá não. Não era uma coisa mais... Cadeirinhas de plástico que você poderia tirar, afastar as cadeiras. Porque tinha o momento do louvor. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. E aí a gente se apaixonou desde a primeira vez que a gente foi, né? Porque era um ambiente leve, engraçado, descontraído com muitos jovens. Aí a primeira coisa que eu pensei, poxa, é um lugar descontraído que tem muitos jovens. Minha mãe sabe onde eu estou, eu estou em segurança. E olha só, cultuando a Deus. Tem coisa melhor que isso? Só que a gente era muito novinha e a gente também era muito humilde. E a gente, para congregar nessa igreja, saía de um bairro distante. A gente andava a pé, uma coisa de uns 3 quilômetros. A pé, para chegar nessa igreja. Gente, 3 quilômetros de carro é rápido, mas a pé é mona. É tenebroso, gente, eu estou falando, porque nós éramos crianças de 12 anos. E assim, aí o pastor começou a reparar que estavam vindo pessoas desse bairro, no caso, a gente. E começou a disponibilizar uma Kombi para buscar a gente. Por um período, né? Não tinha célula também lá no nosso bairro, só tinha célula de adultos. Aí criaram a célula para nós. Cara, essa coisa da Kombi é muito real, porque assim, o meu pai, ele é pastor. Meu pai e minha mãe são pastores evangélicos, né? E eles tinham uma Kombi que eles buscavam as pessoas dos bairros, assim, para ir para o culto. Isso é muito crente, gente. Muito, muito mesmo. Para resgatar a alma para o Senhor, vale tudo. Até buscar na porta. Chique, né? Então tá, então tá bom. E a gente era aquelas irmãzinhas humildes. E tinha uma coisa que me tirava muita paciência, porque qualquer festividade da igreja tinha que pagar alguma coisa. A minha irmã amava balé. Minha irmã vinha as meninas da equipe do balé, né? Do Ministério de Dança, que é assim que chamavam. Tinha na Metodista? Ministério de Dança, Ministério de Louvô, Ministério de Teatro. De Vônicos. Ministério de Intercessão. Então era renovada essa Metodista. É, era uma... Literalmente era uma coisa que se assemelhava à Sara Nossa Terra, mas não era tão bagunçado, não. Porque a minha visão da Sara Nossa Terra é bagunçada. E se você for da Sara Nossa Terra, me cancela e eu não tô nem aí pra você. Bomba. Andressa Kelly fala da Sara Nossa Terra. Ah, e assim, é porque era a minha visão de que não era uma coisa muito certa, era muito, sei lá, bagunçada. Eu posso... Era a minha percepção na época, gente. Eu não posso fazer nada. Hoje é a minha percepção de que tudo tá bagunçado. Então, eu gostava muito, mas aí a minha irmã queria... Você participava das coisas também? Tentava. Por exemplo, Ministério do Louvô. Pra fazer parte do Ministério do Louvô, você tinha que pagar a aula de canto. A aula de canto era 80 reais. Pra você fazer parte do Ministério. Ó, você tinha que pagar a aula de canto, que era 80 reais. Você tinha que estar em dia indo todos os sábados para a célula. Não podia faltar a célula. Você tinha que ser o exemplo de cavalo com aquele cabreço, que chama, né? O cavalo com o cabreço certinho pra você, literalmente, poder fazer parte desses ministérios. Porque você tinha que estar em dia com o Senhor. A sua vida tem que estar em dia com o Senhor. Se você cagasse, era banco. Pois é. Então, e nem assim. Sim, porque eu consegui entrar pro Ministério do Louvô e fiquei por muito tempo de molho. Eu nunca subi no palco, nunca subi no púlpito pra participar de um culto na qual eu estava lá no Ministério do Louvô. Barrada. Barrada mesmo. Barradíssima. Porque acontecia de algumas vezes a gente não ir pra célula porque a minha mãe não deixava ir. Entendeu? Minha mãe tinha um certo lance, sabe? Não, não quero essas meninas. Eu não tô muito acumulada com esse povo dessa igreja. Essa igreja tá fazendo lavagem cerebral nessas meninas. Nossa vida, a gente ficou muito crentelha mesmo, assim. Muito. Minha mãe achava que a gente tava recebendo lavagem cerebral. Minha mãe começou a implicar. Então, a gente faltava célula por conta disso. E as irmãs da igreja não entendiam. E pra elas era, a gente tava fora da comunhão com Deus. A nossa vida não estava no altar. Ah, por que isso? Porque não tava com jejum em dia. Como é que ela sabia se eu tava ou não com jejum em dia? Com esse bicho afalgada? E aí a gente tentou fazer parte do Ministério de Dança. A roupa pro Ministério de Dança. 150 reais em 2009, gente. E era aquele look, né? Para aquele super look. Sapatilha. E tinha que fazer aula de balé. Cara, só quem fazia parte do Ministério de Dança era as filhas dos discípulos do pastor. Porque o pastor, na época, ele não tinha filha mulher. Eram dois filhos homens. Eram só as filhas dos discípulos do pastor. Só quem tinha um poder aquisitivo mais confortável ou alto dentro da igreja. E isso me tirava muita paciência. E a igreja não fazia nada. Não criava um banco, sei lá, alguma coisa financeira. E tinha dízimo também na igreja. E tinha dízimo. É, não. A sua era mais mercenária do que a minha. Porque a minha, pelo menos, a aula de dança era grátis. Pois é. Eles poderiam, por exemplo, fazer um banco de, tipo, pessoas carentes da igreja que querem participar dessas coisas. Vamos botar aí, ó. Vamos pagar pra eles. Vamos pagar pra menina a roupa, entendeu? Porque, querendo ou não, era uma atividade. Que a gente... Cara, a gente era pobre. Não tinha uma aula de balé, de natação. Como muita gente que tem privilégio tem. Então, a gente via na igreja a oportunidade de fazer essas atividades extracurriculares que a gente não tinha acesso, como muita gente tem. Mas esse é o grande sucesso, acho, da igreja evangélica protestante no Brasil. Que ela vem pra suprir esse lugar do Estado, né? Porque a falta de cultura, a falta de acesso... Exato. Tudo ela propõe de uma maneira que, às vezes, no seu caso, era pago, mas em outros lugares é de graça, né? Outras igrejas que eu já participei. Mas, realmente, a pessoa não tem cultura. Porque, até se você pensar, até tá falando isso em outro podcast, tipo, assim, o primeiro piano da cidade. Onde que ia ter? Numa igreja. Exato. Então, assim, a gente queria muito fazer parte. A gente queria se sentir muito pertencente. Mas a gente só se sentia pertencente na célula. Entendeu? E a célula era na casa da líder que ficava ali na rua de cima, de casa e tal. Mas a gente queria fazer parte do Ministério de Dança porque a gente via as meninas tudo com a sapatilha de ponta e tal. Tudo patricinha e tal. E a gente queria, velho. Por que não? Aí tinha também um lance de... Como a igreja era dentro do sistema do mover celular, então você tinha que ganhar, consolidar, treinar e enviar. Gente, a minha era igual. Fazia exatamente isso. E eu ia fazer evangelismo. Eu batia na porta, orava pelas pessoas. Elas não eram nem curadas, mas eu arrasava. Então, sério, ganhar, aceitou Jesus. Consolidar, colocar numa célula. Treinar e enviar ela pra aqueles encontros. O encontro, o reencontro. É uma coisa vendedora de Mary Kay, né? Três dias numa chacra, tá, gente? Isolada de tudo e de todos. Você passou por isso? Fácil. Era a lei do silêncio. Tinha também? Tinha. Mentira. Eu ctrl-c, ctrl-v. Caralho, a minha também tinha. Tinha a lei do silêncio. Nossa, até hoje eu vejo isso de tipo, não pode falar. E eu carrego muito até hoje esse negócio. Não, acho que eu não vou falar. Mas hoje eu olho... Olha depois o primeiro episódio que foi com a Dailins, a cantora, ela já participou do The Voice. O primeiro episódio daqui, a gente falou muito sobre o encontro com Deus, que era no nosso caso. Três dias que a gente ficava em silêncio. No dela não tinha que ficar em silêncio. Mas o retiro original surgiu, o encontro com Deus original veio da igreja da Videira, que é da igreja dela. Então a gente fala muito sobre isso. E os traumas que nos geram até hoje. Tipo, pra mim, que sou gay, sofri muito naquele lugar. Três dias porque, primeiro, é um lugar muito afastado da cidade, que era no fim do mundo. Que não tinha celular, não tinha nada. É. E completa alienação. É. Você, a lei do silêncio era algo muito bizarro. Mas pra mim foi tranquilo. Eu não tive problemas ali, não. Principalmente na parte de libertação. Sabe? Nunca foi um problema essas coisas. Mas, quando a gente fala de dons, e eu acredito um pouco nessa parte até hoje. Porque eu tenho um lance de que eu olho pra determinadas pessoas e eu consigo ver coisas. E tem pessoas que eu olho e eu não vou. Não vou de jeito nenhum. Eu vejo a maldade. Ela tá lá toda bonitona das tapiocas, mas eu bato o olho e eu vejo... Não. Eu não sei de onde vem isso. Talvez seja uma coisa minha. Mas, quando a gente fala pra esse lado espiritual, eu acredito em algumas coisas que eu particularmente possuo. Mas, enfim. Mas, eu considero isso. Eu sou agnóstico ateísta. Eu acredito em Deus. Mas, eu considero a espiritualidade. Eu acho que as pessoas podem ter dons. E tem coisas que eu fico muito chocado. Que acontece que eu acho que não tem explicação científica. No meu ver, algumas coisas não tem explicação. Aí, eu fico assim. Será que existe alguma coisa aí? Existe alguma... E tem o lance de... É por isso que as pessoas me julgam muito de falar sim e tal. E tem coisas que eu falo na cara e vem muito do lance da igreja. Porque o lance do batismo no Espírito Santo, no meu caso, foi com o dom da revelação. Eita! Mentira! Lá, baixuras de cantas. Então, tinha... E na sua igreja tinha línguas? Tinha. Tinha falar em línguas. Tinha uma menina que... Cara, mas eu vi uma coisa muito bizarra. E eu não sei como é que isso é explicado. Porque lá no encontro, teve uma menina que, assim... Dançar balé, gente, na ponta. Você precisa da sapatilha. De ponta. E tem que quebrar a diaba da sapatilha. Você fica com o pé assim. A guria lá no tal do Espírito Santo falando em línguas. Parecia que ela estava levitando. Na ponta do pé, assim, com o dedão. Entendeu? E dançando lá. E falando em línguas e pá. E eu tive aula de balé. Obviamente, posterior de passar pela igreja, quando eu comecei a ter poder aquisitivo, eu comecei a realizar os sonhos que eu não pude realizar. Então, sim, eu passei pelo balé. Então, a gente que passa pelo balé sabe o pérengue que é. Você ficar na ponta. A menina lá, no tal do mistério lá de Deus. Só na ponta do dedo, assim, dançando. Passos de balé. Eu fiquei... Isso é uma das coisas que até hoje eu fico assim... Teve uma coisa que aconteceu na igreja. Pra mim, que foi uma coisa, assim, muito bizarra. Que foi a unção do riso. E aí, todo mundo começava a rir sem parar. Será que isso é uma manipulação? Será que é um tipo de hipnose? Eu também já me questionei também. Porque o cérebro humano, o ser humano em si, gente, tem capacidades, assim, ó, inigualáveis. O nosso cérebro é muito potente. É muito forte. Tá, assim, tipo, o meu pai, ele começou a rir muito. Ele começou a rir. Aí, todo mundo começou a rir. Aí, tipo, a pessoa da frente começaram a rir, 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 rir. A chorar de rir, rir. Eu tava assim, monas, o que tá acontecendo aqui? O que é isso? Fica direita. E aí, ele não tava... As pessoas se tiravam do chão e elas estavam chorando. E rindo, 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 rindo. E, tipo, assim, quem olha... Só que é uma igreja, é o Capes. É o Capes. Eu fiquei, assim, chocadíssimo demais. E eu não senti nada. Não me deu vontade de rir. Eu não tava nem achando engraçado. Eu tava ficando assustada, na verdade, que parecia um filme de terror. Mas eu fiquei pensando como que... Por que que tá todo mundo rindo sem parar? E não era forçado. Era realmente as pessoas estavam rindo. E não sei o que, de dor de parto. Tem uns negócios de dor de parto. Parir as suas almas que você vai ganhar pra Cristo. Eu já vi umas coisas muito, assim, né? Mas aí, no encontro, teve essas questões. Aí, depois, eu cheguei a ir pro reencontro. Eu cheguei a ir pro reencontro, sim. E tudo pago, gente. 50 pila. Cara, 50 pila. Não, no meu era 300 reais. Não, no meu foi 50 pila o encontro, na época. Mas 50 conto em 2008, 2007, era muita grana, gente. É 2008, realmente. Então, assim... Se a gente colocou hoje, assim, na nossa visão, é uns 500, 400 pau. É, babado. E aí, tá. Eu peguei... Já tava no ponto de ser aquela mona que tava, assim, bem alienada. Bem crente. Começou os babados. De... Tá. Consegui entrar no tal Ministério do Louvão, mas eu era café com leite que ninguém me botava no diacho do púlpito. O diacho do púlpito que eu... É... Tentei o Ministério de Dança. Tinha que pagar pela roupa e fazer aula de balé. Não deu. O único que eu fui aceita foi o Ministério de Teatro. E aí, foi um dos maiores traumas que eu já passei em toda a minha vida dentro da igreja. Ai, gente. O teatro da igreja era tão ruim. O teatro era muito bom. Mas... Na minha era ruim. O que eles fizeram comigo, pra mim, assim, é imperdoável. Foi um trauma gigantesco. Eu fui até... Eu fui até a reunião no sábado de manhã, que era essa reunião. Eu falei, eu quero fazer parte do Ministério do Teatro e tal. Sentamos numa roda. E aí, eu tô toda ansiosa, porque, poxa, eu queria fazer parte de alguma coisa. E aí, a líder falou assim... Oi, Andressa, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa reunião do teatro. Eles começaram a fazer uma reunião, mas antes da gente começar... Pessoal, nós temos uma pessoa que tá se candidatando, que quer entrar pro Ministério de Teatro, e Andressa funciona assim. Todo mundo tem que aprovar você poder entrar. Todo mundo tem que dizer sim pra você participar. E aí, eu... Pronto. Gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu perdi a colhe. Porque a gente tinha uma fama... Eu não sei por que deram essa fama pra gente, de que a gente era espivitada demais, que a gente era pra frente, que a gente era doida. Sendo que a gente era meninas humildes, carismáticas, que estavam tentando se inserir e serem aceitas nesses espaços, sabe? Tinha muito elitismo, tinha muito um lance de... Quem é pobrezinha, oi, irmã, paz do senhor. Mas com as outras irmãs, oi, irmã! Sabe? Com a gente não era assim. E aí, tinha um lance. Era muito racismo e muito bullying. Principalmente com o meu cabelo, na época, que era cacheado. Poxa, irmã, você poderia fazer a progressiva de chocolate. Pra fazer uma progressiva, na época, era 120 reais. E aí, a gente tacava creme e canechon no cabelo pra ficar lambido, baixo, pra elas pararem de falar da gente. Olhava pra gente dos pés à cabeça. Então, assim, eu já tinha essa carga. E aí, eu pensei, não vou me aceitar aqui no Ministério de Teatro. Aí, começou a perguntar. Fulano, você aceita, Andressa, participar do Ministério de Teatro, pessoa? Não. Meu Deus. Ciclano? Não. Beltrano? Não. Fulano de tal? Sim. Mas isso é uma igreja all the voice. Vou explicar. Aí, foi fazendo. Aí, a maioria falou não. Olhando nos meus olhos, não. Eu fui falecendo. Fui falecendo. Porque eles olhavam pra mim, assim, como se fosse... Não, Andressa não tem perfil. Desculpa, não tem. Aí, eu já tava... Já tava assim. E eu acho que você tem super perfil pra atriz. Eu acho que você ia arrasar demais. Pois é. E eu tava falecendo. Eu tava podre. Porque os nãos, cada não era uma facada no meu peito, no meu coração. E aí, ela... É, gente. Então, temos um veredito. Andressa, então, é isso. Pessoal, eu vou fazer novamente uma pergunta. Vocês querem a Andressa dentro do Ministério de Teatro? E todo mundo... Sim! Eu tava te zoando. Me zoaram. Ai, o plot. O plot. Não, é porque ela falou. Vou fazer a pergunta novamente, pessoal. Porque não é possível. Como você é a Andressa e tal? Pessoal, novamente, vocês querem a Andressa dentro do Ministério de Teatro? Então... Sim! Depois de terem acabado com a minha vida. Eu fiquei aliviada. Mas foi um trauma. Mas eu fiquei muito puta. Aham. Eu... Eu nunca passei por uma coisa tão humilhante na minha vida. Eu tinha só 12 anos de idade. Eu já sofria bullying. Eu já sofria racismo na escola. Era o tempo todo sofrendo com os xingamentos na escola. As pessoas me batiam. E no local que eu deveria me sentir acolhida, amada por quem eu era, né? Te amo em Jesus Cristo. Amar em Jesus Cristo é você amar o seu irmão exatamente pelo que ele é. E a gente já sofria com os olhares com a rejeição de sermos tratadas o tempo todo como café com leite lá dentro da igreja. Então, cada um falando um não pra mim, vinha toda essa rejeição que eu tinha passado. Entendeu? Quando eu falo que é um dos maiores traumas que eu passei dentro da igreja, esse pra mim não tem como. Foi um dos maiores porque as pessoas olhavam nos meus olhos e não. E elas estavam atuando. Só que, cara, tem pessoas que nesse momento devem estar assim de Nossa, Andressa, que drama. Não. Vocês não têm noção do que é passar por uma coisa dessa sendo uma criança de 12 anos. Que era tratada de uma forma diferente. Por ser pobre, por ter o cabelo duro, né? Que eles falavam Andressa, esse cabelo aí tá cheio de fris, tá alta, sua raiz tá alta. E eu nunca era tratada como as filhinhas de papai e os filhos dos discípulos lá. Cada pastor tem os seus 12 discípulos, né? Aí tem as filhas. Então, isso foi muito doloroso pra mim. Muito doloroso. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Eu acho que pra mim, assim, o maior trauma... Vários traumas, na verdade, eu tive dentro da igreja, né? Pelo fato de eu ser gay. Ficavam zoando muito o meu jeito. Ficavam zoando muito, ai, ele é o filho do pastor, filho do pastor bichinha. E aí, tipo assim, falava que eu andava girando. Aí, quando eu cantava, quando eu cantava no Ministério de Louvor, nossa, como ele canta fino, como ele não é sei o quê, como ele é... Sabe? Eram vários comentários, assim, e isso me magoava, né? Porque eu já sabia quem eu era. E, ao mesmo tempo, as pessoas que deveriam estar ali pra, sei lá, me tratar com amor, ou... Saber que eu era uma criança, que eu tinha seis, sete anos de idade e não tinha nenhum pudor, assim, da forma que eu recebi, que faziam as críticas, né? É. E são coisas que ficam até hoje, né? Dói. Esse é um dos episódios, assim, que mais dói na minha vida, assim, tentando me socializar com as pessoas da igreja. fora os olhares, o racismo, o que elas faziam comigo, principalmente em relação ao meu cabelo. Eu tenho uma foto da época, depois eu vou mostrar pra você, e meu semblante era triste. Era um semblante triste, era um semblante... E a gente estava numa das maiores festividades da igreja. A foto que eu tirei, eu estava com um semblante triste, dolorido. E, realmente, sem saturação a pessoa, sem saturação. Porque, ai, é por Jesus, é por Jesus, o amor por Jesus. Mas como é que a gente vai adorar esse Jesus, sendo que as pessoas que dizem que te amam em Cristo, são as que mais te maltratam, de uma forma muito passiva, agressiva, sabe? A gente está falando é pro seu bem. E era uma cobrança sobre os assuntos sexuais, tratavam tudo como se fosse um grande tabu. E, ai, a gente que era julgada, porque, pra eles, a gente era que eram as mais pra frente, só porque a gente era de boa, sabe? Abraçava os meninos e tal, achava que tinha liberdade pra isso. Ai, a gente que o povo pegava mais no pé, ficava se afunditando. Ai, do nada, surgiu a primeira polêmica. Surgiu a irmãzinha da igreja grávida do outro irmãozinho da igreja, menores de idade. Tentaram abafar o máximo. Esse caso, olha o escândalo. E era aquela com cara de santa, né? De santa não tem nada. Tudo bando de santa nasce. Sim. Não, eu fico chocado, assim, porque isso também aconteceu na minha igreja, porque, assim, o caso de quando eu me assumi gay, ali pelos meus 19 anos, 20 anos, aliás, é 20 anos, eu me assumi gay, foi, tipo assim, era tanta gente falando mal, tanta gente fazendo tanta fofoca, vinha a gente na minha casa entregar profecia, porque Deus me falou, porque o teu filho, aí falando que meu pai não estava orando direito, que meu pai era duas caras, e, tipo assim, eu conheço que o meu pai, ele é tanto na frente das pessoas, como comigo, em casa, ele sempre foi a mesma pessoa, mesmo sendo pastor, apesar de eu ter várias críticas a ele, ele sempre foi uma pessoa coerente, na minha visão. Mas as pessoas tacavam tanto hate fisicamente, digamos assim, com meu pai, com minha família, por causa da minha sexualidade, e aí quando surgiu um outro filho de pastor da mesma igreja, que engravidou uma menina, com 15 anos, 16 anos, os dois, tipo adolescentezinhos, assim, aí, ah, mas não sei o quê, então vamos casar, né? Então tá tudo bem. Tipo assim, foi, tipo assim, a minha sexualidade é muito pior pra eles do que dois adolescentes ficarem pais de uma criança, que são duas crianças gerando outra criança, né? Exatamente. É bizarro. E é tudo falta de quê? Falta de educação sexual, porque a igreja abafa tanto nos... abafa tanto o ensinamento sobre essas coisas, que a gente fica, assim, tendo que descobrir tudo sozinho, porque eu tive que descobrir tudo sozinho. Era tudo um grande tabu pra minha família falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre essas coisas, assim. É. Trata com tanto tabu, com tanto tabu essa questão que realmente faz com que os jovens saiam. Entendeu? E isso é um dos motivos lá, acho que são um dos seis maiores motivos das pessoas saírem da igreja, abandonar a igreja. O tabu sobre as questões sexuais e também, né, a negação à ciência, né? Então, quando eu comecei realmente a ficar maior, eu tive que, infelizmente, começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu trabalhava finais de semana, né? Escala seis por um. Trabalhava no quê? Com 14 anos, eu fui cuidar de uma senhora. Com 14 anos, eu fui cuidadora de uma idosa. E eu ficava só nos finais de semana. E os finais de semana é o quê? Onde tem a igreja, onde tem as festividades e tudo mais. Então, eu ficava os finais de semana enfiada dentro de um quartinho de empregada de apartamento, enquanto os jovens da igreja estavam tendo todas as festividades. E eu fui me afastando da igreja, porque entre sobreviver, ajudar minha mãe e ficar lá na igreja, lá lambendo líder, pastor e etc e tal, né? Então, eu fui realmente me distanciando por conta disso. Mas, sendo bem sincera, eu comecei a me sentir bastante aliviada. E aí foi que o meu pai começou a pegar no meu pé. Você tá? Olha como você tá. As suas roupas estão curtas. Porque, literalmente, eu comecei a trabalhar. Minha mãe comprava as minhas tão sonhadas melissas na época, porque a gente via as irmãs usando babioli, melissa. E era tudo que eu queria ter. Eu tava trabalhando, minha mãe começou a comprar essas coisas pra mim. Aí eu usava short com exalto curto, cropped. Meu pai, olha isso. Saindo da igreja, o demônio da bobageira entrou. Aff. E quanto tempo você ficou na igreja? De 2007 a 2010. Nessa igreja. Realmente fui. Mas, assim, tipo em todas, digamos assim. Depois de 10, você foi pra outra? Não. Só? Nunca mais botei o pé em igreja pra ser ovelha da casa do Senhor. Essa situação foi tão traumática pra mim que desde 2010 que literalmente eu não congrego igreja alguma. Mas você segue sendo cristã? Sigo sendo cristã. Eu acredito em Cristo. E como que você vê a sua fé hoje? Do que era antes e como que mudou? Tem certos princípios que eu literalmente carrego comigo até hoje sobre acolher o próximo, sobre ajudar o próximo, sobre literalmente tomar as dores. Não é à toa que eu comecei a cursar direito porque o advogado, né? Cursar direito. Então, tem certos princípios que a gente carrega com a gente que fica meio que subentendido. Então, amar as pessoas, ajudar as pessoas, olhar pras pessoas sem distinção. Por isso que eu literalmente pego tanto pra mim as causas. Pego pra mim no sentido não de que eu quero protagonismo, mas de ajudar. não consigo ver uma pessoa sendo oprimida, sofrendo alguma coisa, principalmente nas redes sociais. Andressa, olha só o que está acontecendo com o fulano. O fulano está sofrendo com transfobia, gordofobia, e eu estou lá, não, você está errado e tal. E quando que você começou a decidir assim, nossa, agora eu vou ser criadora de conteúdo? Foi uma coisa natural? Ou teve uma virada de chave que pensei, não, é isso que eu quero pra minha vida? Foi uma coisa que realmente a vida foi me puxando, porque em 2016 eu comecei a assumir os cachos, eu fiz a transição capilar e aí tinha muitas influenciadoras, né, da época, Raíssa Nicásio, Ana Lídia Lopes, tudo crente ela, gente. E aí, eu fui muito influenciada por elas. Eu tinha uma menina da minha igreja que ela era influenciadora de cachos, que se chama Aline Miranda. Essa eu não conheço. Tem até Esther Borges, enfim. E essas meninas foram me inspirando, aí eu no Facebook fui ganhando notoriedade até eu criar um evento sobre cachos e empoderamento feminino negro em Brasília, que foi o Brasília que eu li ré em 2016, a primeira edição, 2017, a segunda edição. E deu tão certo que foi que eu comecei a criar conteúdos para a internet. Vim com o meu canal no YouTube, criei meu Instagram e esses eventos foram patrocinados. A primeira edição foi patrocinada pela Garnier. A Garnier chegou até mim, entrou em contato comigo e eu fiz um evento que eu coloquei 15 mil pessoas dentro de um evento em Brasília. E você já tinha quantos seguidores? Eu não tinha seguidores. Eu criei o evento, eu criei uma página. Eu criei, sabe aquelas páginas que criavam no Facebook para evento? Eu criei a página do evento e as pessoas seguiam o evento. Babado. E aí depois que descobriram que eu estava por detrás de tudo, o pessoal, como é que você não tem redes sociais? Eu só tinha a minha página do Facebook, meu perfil. Como é que você não tem? Aí foi que eu fui criando. 15 mil pessoas, gente, é muita gente. Foi porque o evento viralizou. Babado. Não sabia que tinha tantas meninas nesse assunto de cacheadas lá em Brasília e foi muito legal. Elas amaram o evento. Eu tive a segunda edição patrocinada pelo governo que foi na Esplanada e depois disso eu falei, Deus me livre de mexer com o evento. É muito cansativo, gente. Mexer com alvará, bombeiros, autorização da administração da cidade, mandar ofício para a polícia, ECAD, credo. Não quero isso para a minha vida. Aí foi que eu comecei nas redes sociais e vim com o meu canal fazendo resenha de produtos e tal até eu participar lá do reality. É que foi uma bomba, né? Para a gravação. Para a gravação. É, menino, para que eu fui inventar aquilo? Mas de certa forma... É uma experiência, né? Não foi de todo ruim, porque a doida vai para o reality. Precisa de um único episódio para ser lembrada até hoje. É, gata. Ela tem um jogo de marketing. É. Não, eu nem estava sabendo porque eu estava fazendo marketing. Literalmente, eu fui lá para ser uma personagem. Eu queria ser a mais mais. É. Eu queria ser a mais mais. Só que eu realmente me transformei na mais mais. Na mais rodeada, na mais hateada, na mais xingada, na mais... E é bizarro porque eu movimentei tanto esse reality na segunda temporada que bastou um único episódio para as pessoas falarem do diabo do meu nome em todas as outras edições que vieram. Sim. E o pior de tudo é que eu sou competitiva mesmo e eu sou... Eu guardo mágoa, assim. Mas você não fala mais com ninguém desse reality? Falo! Falo! Quando eu tenho a oportunidade de estar nos eventos de estreia e tudo mais, eu encontro com o pessoal, eu falo. Teve uma época que a gente falava mais, ficava respondendo mais os stories do outro, mas é tanta coisa que eu estou fazendo. Agora já está em outra, ó. É tanta coisa que eu estou fazendo, gente. Mô, há dois anos. É. Tanta coisa que eu não tenho tempo de ficar batendo papo no direct. E não é porque eu não goste dessas pessoas, pelo contrário. Eles fizeram parte da minha vida, caramba. Caraca! Estou aí para o que precisarem. Vamos juntos pegar nas mãozinhas e ir para o caminho do arco-íris. Até porque, né? A gente está do lado dos criadores, sei lá, que são mais progressistas. Exato. Eu não vejo criadores de conteúdo como concorrência. É. Não vejo. Tem criadores do outro lado. Para mim, todo mundo está ali, sabe? Tem influenciadores menores. Os menores, eu falo assim, até 100 mil, né? Que eu chamo de micro influenciador, mas eu não vejo eles também como micro. Eu vejo como, porra, vamos todo mundo junto trabalhar junto e está tudo certo. Eu não vejo ninguém como concorrente. Ah, e tal. Eu vejo... Porque depois de você conhecer tanta gente... Meu amor, eu conheci Viola Davis, meu bem. Ah, babado. conheci Angela Bassett, que é a atriz que faz a Pantera. Então, assim, poxa, tem muita gente... Agora já matou tudo. Eu, literalmente, hoje me transformei na referência de quem já é referência. Hoje eu sou a referência atual de quem era referência antigamente. Então, quando a galera das antigas quer falar de empoderamento negro, de feminismo negro, de pessoas que se posicionam na internet, as pessoas me citam. Isso é muito legal, sabe? Então, já passamos dessa fase. Mas, assim, o reality foi interessante porque até hoje as pessoas lembram, mas teve uma coisa muito boa. E aí é nesse ponto que eu acho muito maneira a Andressa quer. Porque ela saiu de detestada, odiada, nossa, como eu fui cancelada para icônica, sabe? Icônica, nunca te esqueci, nossa, tu causou uma olhada, mulher e hoje você é maravilhosa. Porque, literalmente, através da plataforma de TikTok eu consegui mudar a minha visão. Eu levei um... Eu, eu fui eu. Os conteúdos, mesmo assim, a minha personalidade, as pessoas falavam assim, nossa, ela está diferente, né? Nem parece aquela doida lá do reality, meu Deus. E você venceu o TikTok Awards, né? Em Criadora do Ano, não foi? Não, o TikTok Awards, eu concorri como Criadora do Ano, mas eu não levei. Quem levou na... Foi em 2021. Para a gravação. Em 2021, eu fico correndo a categoria principal. Entregou tudo na Foyou. Mas você fez um babado lá na frente. Aí, em 2022, eu voltei apresentando com Sabrina Sato, entendeu? Apresentando categoria com Sabrina Sato e fazendo conteúdos lá para a plataforma. Em 2023, eu volto para o TikTok Awards como com o Roche, fazendo todos os bastidores do evento pelos stories do TikTok. Quem ganhou Criadora do Ano? Em 2021, 22 ou 23? O último agora. Foi o Gustavo Tubarão. Monas. Eu não fui... Eu não concorri em nenhuma categoria. Eu estava realmente lá. A plataforma me contratou para estar no backstage. Mas ela estava lá. E eu... Não, e sempre estou, porque a galera do TikTok me adora. Cara, a plataforma TikTok é uma plataforma muito massa. Entendeu? Eles, de fato, viram potencial no meu trabalho e eles... Cara, a Andressa é muito massa. Ela é uma ótima comunicadora. Porque, embora as pessoas não gostem de mim por conta dos meus posicionamentos, por conta da minha opinião, não há de se negar. Eu sou uma ótima comunicadora. As pessoas reconhecem. Nossa, você tem uma ótima oratória. Você faz o bom uso das palavras. Eu aprendi uma palavra nova com você e tal. E a plataforma reconhece isso, porque eu realmente tenho um impacto muito grande lá dentro. Então, assim, eu já fiz. Eu fui para o Festival Liberatum juntamente com o TikTok. Eu fui host também no Detal. Fui convidada também pelo TikTok para ir para o Rock in Rio. Fiz aí agora o TikTok Awards. E foi engraçado que no TikTok Awards o pessoal do marketing é a Andressa. E agora, ano que vem, apresentadora de novo, né? Viu só. Eu nunca tinha ido. Eu morava no Rio Grande do Sul, né? E eu nunca tinha... Na verdade, eu vim para São Paulo porque a desviada estava dando certo. Começou a ter muita gente influente e tal. E aí, eu fiquei assim, cara, tem um público muito legal aqui. Eu tenho que montar alguma coisa para trazer essas pessoas que já tiveram passado na igreja, né? E aí, eu vim aqui para São Paulo e já de cara a gente conseguiu um convite para o TikTok Awards. e aí, eu fiquei assim, cara, eu nunca tinha ido em um evento com tanta gente que na minha visão lá do Sul, do Rio Grande do Sul... Tipo assim, eu nunca vi assim, Ana Maria Braga na minha frente, Eliana na minha frente, Ana Castela. Fiquei assim, gente, o Igão, o mítico do PodPath. Fiquei assim, caralho, muita gente. O mais massa disso é essas pessoas. Você está lá existindo, a pessoa cutucar você e falar, cara, você é muito massa, não perca um vídeo seu o quê? Babado, né? Porque, eu vou falar mesmo, tá, gente? Não tem papas na língua. Tem muitas personalidades grandes da mídia que acompanham o meu conteúdo de uma forma muito assídua, mas eles não podem interagir por meio dos comentários. Eu vejo a curtida. Às vezes nem curtida, né? Mas eles não podem porque isso é polêmico. Claro. Já aconteceu polêmica grande através de um vídeo meu no TikTok. A Mel Maia comentou sobre a Jade Picon no vídeo meu. Falando da Jade Picon ou da atuação dela na novela. A Mel Maia não fez um comentário ácido, mas a internet viu como se fosse um comentário ácido. Isso parte do meu vídeo. Então, sim. Então, associar a minha imagem que é polêmica, se você faz um comentário, já era. Então, tem muitas personalidades grandissíssimas que não perde um vídeo meu que está lá todo santo dia, mas, infelizmente, não pode comentar porque isso traz, né? Um certo... Mas está tudo bem. Eu não vejo isso como um problema. Estou nem aí. o mais massa é a pessoa bater nas suas costas e falar cara, eu adoro você. Menina, eu te adoro. Não perco um vídeo seu e eu olhar para trás. Xuxa. Foda demais. Muito legal. A Xuxa, uma vez, já compartilhou um... Ela repostou um vídeo que eu editei que eu fiz uma edição com vários comentários de pastores falando falas homofóbicas, transfóbicas e tal. e ela compartilhou o vídeo e teve não sei quantos milhões. Foi um... É, cara. A Xuxa é muito aliada. E outra, tem pessoas que são muito... Não, outro. Bruno Galhaça, inclusive um beijo na minha perfeição. Assim, carne e unha, os dois. Por quê? Porque, né, falam muito o movimento negro defendendo a pauta. Eles são brancos aliados porque, afinal, nós temos Titi e Blaise. Eles têm o Titi e Blaise. Então, eles, obviamente, são pais muito atentos a essas questões. E aí, tô lá em Salvador. Bruno lá num paredão de fotógrafo. Eu tô parada, assim, olhando. Menino, quando ele me viu, ele... Ai, menina! E, assim, foi uma coisa como se a gente se conhecesse há muito tempo. E olha que coisa. Bruno Galhaço, o meu colírio de capricho, o meu gatão, que eu sempre olhava. Ai, Bruno Galhaço, casa comigo. Ai, meu Deus, Bruno Galhaço. Veja, meu irmão. Meu irmãozão mesmo. Viu só? Irmão. A gente troca muito ideia e é um cara excepcional. Ah, eu quero muito conhecer ele e é a mulher dele. Acho que são maravilhosos. Nossa, a Gil, eu conheci ela no TikTok Awards. Que mulher, hein? Eles são bonitos. São lindos. Mas, enfim, é muito legal esse mundo. Depois que a gente realmente se ambienta com essa galera das grandes celebridades, etc e tal, você realmente ter uma imagem desconstruída, você vê realmente todo mundo como, ah, tá na country. É, eu acho que no TikTok Awards eu tive, assim, um grande baque porque eu já fui, não foi, assim, um evento só de subs. Teve várias celebridades mesmo, famosas, né? E eu fiquei assim, caralho. Então, parece que, como eu vi, eu tava lá no meio como todos eles, iguais a eles, eu fiquei assim... É, é muito da hora. Tá, monas. Corta pra eu fazendo live com o Celso Portioli, gente, juro. Viu? Nossa. No TikTok. Aí furou a bolha. Foi, foi. Furou a bolha demais. Quando o pessoal me viu na live dele, eu falo assim, como assim? Nada a ver. E ele é super, gente, boa. Joelma, uma querida, inclusive, beijo, show, você é maravilhosa. Ela é diva acessível, a Joelma. É, diva acessível. Muito incrível. Eu amo a Joelma, viu? Eu amo a Joelma. Ela é maravilhosa. É, a Joelma, ela também pode vir aqui no Desias Podcast, né? Pode, pode. Ela tem um passado crente aí também, que eu sei que a Joelma tem. Mas aí, que bizarro. Então, foi a boicotada da equipe de louvor que se transformou também numa cantora de jazz. Mentira. E como que, talvez, a sua experiência na igreja, talvez, te ajuda hoje, de alguma forma? Então, a experiência na igreja, eu não tive experiência na igreja, porque, como eu mencionei, nunca deixaram eu cantar lá. Sim. Mas tinha os playbacks das irmãs, né? Que eu cantava em casa. Mas não só ela cantando, mas, tipo, com outras coisas, talvez. Teve alguma coisa que você leva de lá, que talvez negativo, que você use para algo positivo, nada? Só o ranço do fundamentalismo religioso mesmo. Só o ranço eterno do fundamentalismo religioso. É o que me motiva até hoje. Porque tinham pessoas muito diferentes lá, e que eram pessoas, assim, que congregavam, certinhas e tudo, mas só por elas serem diferentes. negras, LGBTs, lésbicas, que, assim, eu sabia. Como é que é? Tem um molho, não é um molho, não, que fala. É o gaydar. Então, assim, eu olhava, eu... Tá. Mas eu não... Eu era com amor, nem falava dessas questões, assim, mas o povo julgava. Falava assim, fulano de tal tem que se desmunhecar. Vamos arrumar uma varoa pra você, irmão. Mas muita gente questiona a sua sexualidade, né? Você é hétero. Eu sou uma mulher cis hétero. Mulher cis hétero. E, tipo, a sua família, como é que ela lida com seus conteúdos? Ela aceita de boa? Seus pais são cristãos ainda? Tem alguma resistência? Não, meu pai não tá congregando igreja mais. Ele tá bem de reglos. Eu acho que depois que meu pai saiu da igreja, ele ficou muito mais legal. Eu sempre tive um relacionamento muito massa com meu pai. Eu acho que todo mundo que sai da igreja fica mais legal. E ele ficou muito mais legal. É claro que ele se podou pra muita coisa, mas ele tá mais legal. A minha mãe, velho, igreja, o quê? E ela, minha mãe é do mundo. Se ela já questionava a lavagem cerebral desde pequena. Exatamente. Ela não gostava muito, não. Mas, assim, quando ela quer realmente... Diva questionadora. É, renovar a sua fé. Ela vai ali num culto ou outro, mas nada que faça ela ficar indo direto, não. E ela tá muito bem. A gente tá muito bem. Eu estou muito bem. Eu não preciso de libertação nenhuma. Eu não preciso de culto, de libertação, pra me botar no eixo. Eu sei muito bem o que eu quero. Se pá, eu já li mais a Bíblia do que muito crentelho. Quando eu falo crentelho, gente, eu não tô falando de cristão, porque tem a diferença de crente pra cristão. E, assim, tem gente que acha que eu odeio o cristão. Eu não odeio os cristãos. É, na verdade, assim, existe o que eu considero o crente é aquele cristão fundamentalista. É. Aquele que acredita na Bíblia de forma literal. Acho que tudo que acreditar de forma literal é muito perigoso. Não é só acreditar de forma literal, mas o crentelho fundamentalista é aquele que quer impor a sua vivência ao outro. Exato. E isso é que eu não concordo. Porque, primeiro, o estado é laico. Segundo, ninguém é obrigado, se não perante a lei, a fazer ou deixar de fazer algo. Isso tá na nossa Constituição. Então, não sou obrigada a me libertar. Não sou obrigada a estar numa igreja. Não sou obrigada a me converter. Entendeu? Se você acha que eu tenho que me converter, você cristão que tá me assistindo, continue achando aí na sua casa, porque eu não vou. Isso tem que partir de mim. Pra quê? Eu me converter a o quê? A uma doutrina? Porque tem muitas doutrinas tóxicas. Ultimamente, eu me deparei com muitos conteúdos de pessoas que saíram da bolha dos testemunhos de Jeová. Como é ser uma ex-testemunha de Jeová? Os relatos me assustam. Me assustam. Então, assim, eu não tenho medo da morte, mas eu tive muito medo da morte, justamente por aquele lance de ir pro inferno, de sofrer por toda a determinada... Isso fode a cabeça demais, né? Isso acaba com a sua saúde mental. Muito. Acaba, acaba, acaba. Porque eu literalmente cheguei no pensamento de tipo assim, peraí, como é que Deus me cria dizendo que eu posso escolher que é o livre-arbítrio e escolher seguir tal coisa, mas só porque eu não estou todo domingo esquentando o banco de igreja seguindo a sua doutrina numa Bíblia que foi alterada mais de 144 mil vezes com mais de 63 contradições, eu vou pro inferno sofrer por toda a eternidade. A conta não está batendo. Porque se eu vivesse por toda a eternidade, ok. Então, assim, tem gente que vive o quê? 20 anos aí, faz um... faz sexo fora do casamento, vai passar a eternidade toda no inferno, gente? Como é que essa conta... Como é que fecha essa conta? O Deus não está muito bem de matemático, ele é um Deus ruim. Sendo bem sincero. Eu acredito que o nosso Deus não é esse Deus. O Deus que eu acredito, né? Enfim, nosso Deus tem ateus e tudo mais. Aham. Além dessa questão do inferno, uma coisa que sempre me deixou, assim, mal foi a questão psicológica que acontecia comigo quando acontecia alguma coisa ruim com a minha vida. Como se fosse um castigo de Deus, como se fosse assim, não, realmente, isso está acontecendo, isso é ruim, isso está doendo, isso está machucando, isso está fudendo a minha vida por causa que em algum momento eu pequei, eu errei e por isso Deus está me castigando. Se fosse por isso o fato de eu ter saído da igreja, a minha vida não teve, não poderia ter dado tanta reviravolta e reviravoltas positivas, gente. porque eu saí de um reality sendo esculhambadérrima e hoje dei a volta por cima, sou uma criadora de conteúdo, trabalho com a internet, está tudo certo, pelo menos, que bom e que continue dando certo. Assim surgiu a oportunidade para ser apresentadora, para todos os lados, então, assim, que bom, mas, poxa, qualquer coisa que acontece de ruim comigo, ok, foram coisas que aconteceram, tipo, por exemplo, o celular caiu num vaso, tem gente que, ai, eu pequei, Deus me castigou tirando o meu celular porque eu fico o tempo todo no celular e serviço é coisa do demônio. Gente, vão viver pelo amor de Deus. Então, assim... Mas, às vezes, o relacionamento, o trabalho, coisas assim também, às vezes a gente acha... Eu, eu... Às vezes, me bate, assim, um trauma, mesmo não acreditando, às vezes dá uma coisa assim, ai, será mesmo que é alguma coisa que eu plantei e aconteceu, mas aí, dois segundos depois eu já... Não, minha filha, se eu estou trabalhando hoje, eu estou plantando algo para eu colher no futuro. O que eu tiver de reconhecimento no futuro, seja se transformar num legado da comunicação, ter um livro publicado ou coisa do tipo, é resultado do que eu estou fazendo hoje. E como que seria o título do seu livro? Cara, eu nunca parei para pensar nisso, mas, sei lá... Oi? 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 Eu não sei como é que... Mas é porque o meu primeiro livro realmente seria para contar a história de uma criadora, de uma pessoa que saiu da internet, Orkut, MSN, Chatwall, se transformou numa criadora de conteúdo dentro de uma plataforma que é, obviamente, ainda estigmatizada por ser só a plataforma de dancinha, sendo que no TikTok você encontra muita informação, muito estudo, muitos conteúdos bons. e como é esse processo, porque processo já chegou até mim. Já fui processada, já fui retalhada, já aconteceu... E como é que foi ser processada pelo Nicolas? Ele me fez um favor, porque ele me dá a oportunidade de jogar sempre na cara dele de que eu ganhei o processo e que ele perdeu. Assim, foi assustador no início, quando eu me deparei com aquela petição, assim, o que que eu fiz? 44 mil, né? 44 mil, eu não fiz isso. Aí eu, tá bom, respira, vamos atrás de um advogado, muito bom. Conseguiu um advogado incrível, que foi o Diego, Cândido, que é sempre o meu advogado. Cara, a gente fez uma defesa maravilhosa. E aí, o juiz indeferiu o pedido do bonitão das tapiocas, ele nem recorreu. Porque ele era uma figura pública, né? Ele era uma figura pública. Enquanto o vereador rela em suas redes sociais, utilizando da sua liberdade de expressão. Como é que o libera? tá incomodado dos outros, tá utilizando a liberdade de expressão pra tecer críticas, porque eu tecia críticas a ele enquanto ele era, na época, vereador de BH. E ele, com posturas infantis, um moleque catarrento, melequento, mó corongo, sabe? E eu falava a realidade. Aí ele puxou uns vídeos que eu nem tava citando ele no processo e tudo mais. E perdeu, pra deixar de ser besta. Perdeu feio. Nem recorreu. É isso aí. Andressa fala dos crentes perdendo o processo. Ah, sim. Aí depois veio o outro lá, o Sérgio Camargo. É crente também? Eu não sei se ele é crente, mas ele era o ex-presidente da Fundação Palmares. O Nicolas me assusta muito porque eu acho que depois do Bolsonaro, dentro dos meios evangélicos, ele afigura mais, mais, mais pros crentes, dos fundamentalistas, infelizmente. Gente, ele realmente, assim, aquele menino... Tá certo. Você tem uma coisa que ele ganha em relação a Bolsonaro é a retórica. Porque ele é menos burro que o Bolsonaro. É. Vamos, vamos... Poxa. Burro já... Menos burro. Suponhante, acho que ele é burro. Sabe por quê? Porque ele tem uma retórica muito boa. Ele sabe se comunicar com o público dele querendo ou não. De forma debochada, irônica, ele consegue se comunicar muito bem com o público dele. Mas, é trazendo desinformação. E aí, o nosso papel, obviamente, brigar, desmentir as fake news, etc e tal. Mas, ele é um serviço. Eu vejo aquele cara como um desserviço. O cara, quando ele era vereador, ele vetou um projeto de escoamento de água de um bilhão, o orçamento, para Belo Horizonte. Ele, eu consegui vetar um bilhão de reais, não vai chegar até o prefeito Calil. Blá, 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 blá. Ficou lá, você achando o bonitão das tapiocas. Ele agora é deputado federal. Belo Horizonte estava sendo inundada lá. Porque a obra não foi feita. Porque ele vetou a obra. Está vendo? Então, sim, no meu ponto de vista e na minha opinião, não é uma pessoa preparada para estar ali no meio da política brasileira. E ele foi eleito, agora ele está fazendo parte do Conselho, do Conselho de Educação da Câmara. Presidente do Conselho de Educação da Câmara. Acho que esse é o nome. O cara que expôs uma adolescente de 16 anos, uma adolescente trans. o cara que eu nunca vi falando sobre educação no perfil. O cara que tem uma live dele sendo amassado pela Michelle, que é uma mulher trans, que dá uma aula de biologia para o bonitão das tapiocas. Que nem a biologia é básica. Sabe? Então, é isso. E como que você acha que o fundamentalismo religioso afeta as esferas da sociedade, tanto a política como o social? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão. Afeta por quê? Cara, vamos combinar, religião ainda é algo muito sério e muito sagrado para o brasileiro. Tem municípios e tem bairros que não tem uma escola, mas tem uma igreja. E as pessoas se informam pelo seu líder religioso. Então, a direita conservadora brasileira a ultradireita conservadora conseguiu muito bem ir lá no coração da informação do brasileiro no lugar onde o brasileiro mais... Então, quando esse discurso de Deus, pátria, família, né? Isso para o brasileiro sempre foi algo muito sólido, muito forte, muito sagrado, a família sagrada. Abençoa a senhora, as famílias, amém. Vai falar de aborto para uma pessoa que canta isso. Sabe? Então, cara, isso atrapalha em tantos pontos. Por quê? Já tem um exemplo muito recente. Um prefeito de uma cidade, eu esqueci o nome da cidade, vetou, vetou a exibição de um cinema, de um cinema LGBT, por isso ir contra os valores cristãos. Eu vi isso aí. Você está me sabendo? Eu não sei qual é a cidade, mas eu vi isso aí. Eu vou pegar essa informação aqui e aí eu trago para você já já. É nisso que o fundamentalismo religioso estraga um país que se diz ser laico, mas só porque a maioria é cristã, se diz cristã, é muito atraso, é muito atraso, é muita hipocrisia. Como é que pode, né? Um país que é 87% cristão, 82%, 87% cristão, mas é o país que mais mata mulheres. quer dizer, está em quinto lugar de feminicídio no mundo, mas é o país que mais mata pessoas trans, mas é o país que mais consome pornô trans, pornô gay. Entendeu? É muita hipocrisia, é umas coisas... 87% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes são provenientes de pessoas próximas da criança, seja um padrasto, um amigo do avô. Cara, o abuso infantil no Brasil cresce. Meninas de 15 anos se casando com um monte de véio cavalão. E o que eu mais recebo na página, que a nossa página traz muita informação sobre fundamentalismo religioso, sobre como as pessoas se libertarem do fundamentalismo religioso, o que eu mais recebo é histórias de racismo, machismo, enfim, mas o que mais me assusta mesmo é a questão dos abusos sexuais. Muito. Porque tem muito abuso sexual que acontece dentro da própria igreja, tipo assim, crianças sendo abusadas, adolescentes sendo abusados por pastores, por pessoas que trabalham na igreja, e tipo, a igreja meio que, ah, vamos pedir perdão, vou ali conversar com o pastor, resolver com a família e ponto. É. Um crime sendo abafado pela forma de se arrepender e perdão de Deus. É absurdo isso. Ou líderes religiosos que se aproveitam de seus cargos, né, eclesiásticos para cometer abuso contra as irmãs. A gente teve um caso do pastor lá da igreja, lá da... da... da igreja preta. Bola de neve? Bola... Não, não sei se é bola de neve, não. Lagoinha? Não, é Lagoinha. Alfaville, o pastor lá que era pastor de uma igreja da Lagoinha, na Lagoinha não, acabei de falar o bairro lá. Alfaville. Alfaville. abusou de duas irmãs, foi preso e está solto respondendo por crime de abuso, estupro, né? Mas é só para pensar, a menina que eu trouxe aqui que deu aquela polêmica da Bíblia, dela pintar a bandeira LGBT na Bíblia, que foi uma polêmica que rodou o Brasil todo, ela é filha de uma pastora bem famosa que é Lina Tanuri, que é da igreja da Lagoinha, do André Valadão, e o que acontece? Essa igreja da Lagoinha, aceitou aquele assassino, como é que é o nome? O Guilherme de Pado. O Guilherme de Pado. Aceitou ele, ele foi amado, foi recebido, ele casou na igreja, ele foi assim, nossa, vamos receber, vamos perdoar esse irmão, vamos aceitar acolher ele, né? Porque, nossa, Jesus ama todo mundo, enfim. O querido era um assassino que acabou se suicidando, né? Não, acho que não foi isso, não. Foi parada cardíaca. É? O Pado foi parada cardíaca. Será que era suicídio? Foi parada cardíaca. Então, cancela a informação, para a gravação, foi parada cardíaca. Parada cardíaca. É, então... Morreu, agora em agorinha. Morreu, agora em agorinha. Deixou um meme pra gente, amei. E aí, tipo assim, a igreja acolheu esse assassino que cometeu um crime horrível, mas os LGBTs... Não pode. Não pode? Não pode. Já viu o meme da Andressa Urach, sexo anal? Não pode. Nunca viu? É muito bom. Ela, quando foi pra Igreja Universal, como é que é? Maconha? Não pode. Sexo A3? Não pode. E hoje está aí, né? Pra honra e glória de Deus, a nossa querida Andressa Urach. Só charar. Vou dar uma reiterada aqui, a segunda edição de uma mostra de cinema LGBTQIA+, itinerante por municípios de Santa Catarina, teve sua exibição suspensa em Rio do Sul. A decisão foi desencadeada após o prefeito José Tomé, PSD, impedir a exibição do festival em função cultural administrada pelo município. E aí, ele alega que isso fere os princípios cristãos, mas ele é um prefeito, ele é o nosso empregado, ele tem que representar toda uma população e não os princípios dele. Ele vai ser, ele vai seguir os princípios cristãos dele dentro da casa dele. Babado. Entendeu? Essa é a informação certinha aí pra vocês. Como sempre, trazendo informações aí de alta qualidade, né Andressa? Você arrasa demais. Com dados. E como que você lida com o hate? Tipo, os comentários negativos que você recebe muito? Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Assim... Eu não me arrependo de nada que eu falo na internet. Calma, vamos fazer essa fala de novo. Para a gravação. Não para, pelo amor de Deus. É zoeira, tá? Eu não... Não é que eu me arrependo do que eu falo na internet. Eu sustento o que eu falo na internet. Se eu tenho uma opinião que possa mudar com o tempo, eu já tive opiniões que eu mudei desde 2020 pra cá. Tem coisas que realmente eu mudei de opinião. Eu venho a público e falo, olha, na época eu falava tal coisa, hoje eu já tenho um posicionamento diferente quanto a isso. Mas o que eu falo na internet eu sustento. Comigo não tem graça, não. Então, assim, o hater, da mesma maneira que eu sustento o rajadão, o hater, na minha opinião, ele tem que sustentar quando é exposto. Então, eu bato de frente mesmo. antes eu ficava por quê? Eu tô falando o certo, eu tô trazendo os dados, como é que as pessoas podem ser tão odiosas e tal. Hoje eu vejo um comentário de um hater, eu falo, o que esse inseto aqui tá falando? O que essa mocoron tá falando aqui? É a hora que minha sororidade vai pro pau? Não sei o que é sororidade, não sei o que é interseccionalidade, não sei de nada. Porque, assim, na hora de vir tacar pau em mim, tacam, mas tem que aguentar receber o meu rajadão de volta. Então, sempre eu tô expondo o hater, comentário de hater, cara de hater, e se me processar, processa, uai, eu tenho direito à defesa. Processa, monas. Sabe? Então, assim, poxa, eu cansei de perder... Você terminou o direito? Não. Não? Ainda segue fazendo o... Não, eu tranquei. É que você tem bons advogados, né? É, porque eu vi que o direito, embora seja um curso muito bom, mas ele me deu um ótimo respaldo jurídico sobre muita coisa. Então, tem muitos vídeos que eu gravo, que eu já tenho, que eu sei até onde eu posso ir. Por isso que eu não xingo tanto. Eu não falo, filha da não sei o quê, desgrava, não sei o quê. Cara, não. Eu chamo de pangaré, bonitão das tapiocas, é... mocoronga, sabe? É... Marmota. Então, é... Meu vocabulário é bem mais tranquilo pra justamente não entrar num injúria. porque, literalmente, o Sérgio Camargo me processou porque eu chamei ele de panga, panguinha das Babilônias. Entendeu? O Nicolas também, porque eu chamei ele de panguinha das Babilônias e de idiota. Então, assim... E, mesmo assim, tem gente que ainda processa. Mas eu ainda tenho um ótimo respaldo jurídico pra saber até onde eu posso ir pra não me prejudicar. Porque Deus me livre de ficar perdendo dinheiro por causa de hater, né? Sim. Mas uma coisa que você é boa é os reacts. Eu não podia deixar de trazer aqui um react pra você fazer. Bom, é assim... Ao vivo? Não, eu tô falando ao vivo, é aqui agora. É aqui agora, o react é agora, tá? O que acontece? Nós temos um caso aí que tem uma polêmica aqui na page, na nossa página, que é o seguinte. É um pastor evangélico que ele tem uma casa de pessoas... A casa dele tem uma casa de pessoas que são ex-travestis, ex-trans. Basicamente. Ele se diz ex-travesti. Aí ele tem uma casa de acolhimento pra essas pessoas ex-trans, ex-travestis. Ai, Deus. Mas vamos voltar lá pro caso do Carlos Emanuel, né? Exatamente. Uma coisa... Carlos Emanuel. Carlos Emanuel. E aí, basicamente, esse pastor que aconteceu, teve um menino trans que foi lá, que é um homem trans, né? Que transicionou, nasceu menina e aí virou um homem trans e aí ele... Esse menino... Ai, peraí. Esse menino, ele recorreu ao pastor para destransicionar. Então, conhecer o pastor de acordo com os conteúdos que ele traz, falando que transição é pecado, que ser uma pessoa trans é pecado. E ele tem, basicamente, muitas pessoas morando na casa dele. Ele está crescendo cada vez mais nas redes sociais. E aí, a gente fez um comentário sobre ele aqui no podcast em um dos episódios. Ele respondeu o nosso podcast falando outra coisa. E aí, eu vou assistir? E vai assistir. E o menino... Agora você vai ver. Dá play aí aqui. Aí eu vou pedindo para pausar, tá? Para ela... Para você entender de pouquinho em pouquinho. Pode ser? Tá bom. Dá uma olhada para ver se você entende a... Já vi coisa muito bizarra. Tem som? Hoje eu sou... E? Transformado por Deus. Está aqui? Não sei. Tá. Negar a si mesmo? Não. Diga o seu nome. Manoela. Seu nome como é? Manoela. Pausa. Nunca! Nunca! É um menino! Um bofe perfeito! É um boy que eu pegava muito! Gente, Manoela, eu não sei se eu vou ser Manoel. Não sei. Tá, não queremos ser também, tá? Transforma. Mas assim, pelo que eu estou vendo no vídeo, pelo que eu vi no vídeo, esse boy eu pegava muito. Porque assim, eu estou vendo um boy. É. Eu estou vendo um boy, gente. Olha a barba. Não, ele é perfeito, lindo demais. E aí... Não, eu fico... E a gente trouxe esse vídeo, deixa pausado aí. A gente trouxe esse vídeo, e aí a Manoela depois, eu não sei se foi por causa do vídeo, mas eu sei que acabou tendo uma repercussão que a gente falou que não havia nada de errado em ele ser assim, ser uma pessoa trans, que a gente também passou pelo fundamento ali do religioso. Eu e a Carol Delgado, que é uma humorista, ela também era da igreja. A gente falou, esclareceu pontos e falou que ele tinha um acolhimento aqui, se ele precisasse. Inclusive, eu não sei o seu nome, não sei o seu real nome, se é Manoela ou se é Manoel, enfim. Mas, de qualquer maneira, você tem aqui um espaço que você pode se aproxegar. A gente está aqui para te dar todo o acolhimento que você precisa também, para você... Você é sem influência de ninguém, sem nenhuma pessoa te colocando em nenhuma pressão. Mas, a gente falou sobre isso e dá play no vídeo que ela vai entender. Vamos continuar. Deus, é fácil negar a si mesmo? Não. Diga o seu nome. Manoela. Seu nome como é? Manoela. Essa é a Manoela. E é assim que ela deve ser chamada. Manoela. Isso que vocês veem na sua frente, fisicamente um rapaz, fisicamente uma pessoa masculina, fisicamente, uma casca. Pode te ficar em pé. Isso. Gente... Essa é a Manoela. Tá bom. A Manoela é muito gostosa. Manoela. A Manoela faz o meu tipo, tá? A Manoela... A Manoela... Gente... E do pastor. Olha o sozinho. Eu acho que faz o tipo do pastor também. Manoela. Meu número é... Tá. Podemos continuar. Vai. Ai, meu Deus. Vamos tirar essa barba? Só a gordura que tem jeito. Não. A gordura você vai malhar. E ela é uma filha que Deus nos deu. Uma filha que nós vamos cuidar. Vamos alimentar. Vamos vestir. Vamos ensinar o caminho de Deus pra ela. Não. Pausa. Não. Não. Ele fez uma vaquinha pra... Olha, eu não sei quanto que ele juntou nessa vaquinha. O que que aconteceu? O pastor fez uma vaquinha para a Mano. Que muito trava a língua, gente. E é o que aconteceu. Pra poder colocar silicone, tirar a barba, etc e tal. E ele não faz isso só com essa pessoa. Ele fez isso com outras também. Inclusive, ele tem esse projeto. Eu já vi num podcast que ele já juntou 200 mil reais pra fazer essas coisas. Eu fico assim... Hum... Estranho. É... Mas aí tá o momento que ele fez laser na... Na... Na barba. Tá. Dá play aí pra nós. Não. Poder começar a primeira sessão de laser da Manu. Primeira de muitas que... Cara, Manu é muito lindo! Linda! Vai lá! Linda. Linda. Você saiu na primeira sessão de laser. Até mais. E aí, Manu? Como é que foi a sessão de laser? Ih, a dor da beleza. Não, não é demais. Tá doido? Não. Nunca senti tanta dor em toda a minha vida. É mesmo? Pausa. Gente. Por favor. Vamos lá. Olha essa boca. Olha essa sobrancelha. Concluíram toda a questão de destransicionar a Manu? Como é que é? Então... Nesse vídeo vai mostrar? Não, eles não mostraram. Eu sei que... Eu acho que fizeram cirurgia pra colocar silicone. Mas... Eu não sei. Agora você vai ver. Dá play que eu acho que você vai entender. E aí... É... São pessoas pela frente, né? Sim, é a dor da beleza. Pensa assim. Que melhora um pouco. Verdade. E a gente vai mostrar... É consequência, né? Consequência. Pra quem tá pensando em fazer... Pra quem tá querendo começar o processo de transição... De gênero, pra desistir logo no começo. Porque isso é só mais um dos... Esses... Esses... Processos de dor. Um podcast de... Então... Aí você vê como que a pessoa ficou lavada da cabeça, né? Na minha visão. Cara, que coisa, né? Não, eu tô literalmente... Essa é uma... Eu não sei o que foi mais sensacionalista. Se é isso que eu acabei de ver. Ou... Trazendo todo aquele caso de Carlos Emanuel, né? Que pra mim foi um grande sensacionalismo. Mas esse caso específico não tinha chegado até mim. E se tivesse chegado até mim... Com certeza eu teria me posicionado. Porque o problema, gente... Não é sobre a religião. Assim... Tá, calma. Vou reformular minha frase pra vocês entenderem. A gente não tá falando mal contra o sistema religioso nesse quesito. Mas você não precisa necessariamente fazer com que a pessoa se transforme novamente. Abre mão de... Morra. E lá, lá, lá. E lá, lá. E toda essa questão pra ela... Pra igreja. Porque... Vamos lá. Manu, né? Manu poderia continuar sendo a pessoa que era... Não sei se concluiu nessa destransição. Poderia continuar sendo um menino, só que cristão, da igreja. Tranquilo. O problema... Mas é o problema... Falou que é trans. Não. E não tem problema, talvez, a pessoa destransicionar, na minha visão. O problema é o fator que ela tá fazendo isso. Ela tá fazendo pelo motivo religioso. Não é uma coisa assim... Ah, eu talvez comecei a transição, mas eu identifiquei que não era bem isso. Que eu acho muito difícil. Porque uma pessoa que é trans, ela tem muita certeza que ela é mesmo. E, assim, o Manu já estava, literalmente, num patamar de transição que lhe dava uma passabilidade muito grande que eu, particularmente, se passasse por mim assim... Você tá me entendendo? Espero que vocês não vejam essa minha fala de forma problemática. Mas, cara, pra reverter tudo isso, cara... Eu tô muito triste por o Manu, de verdade. Aí a gente comentou sobre esse caso aqui... Não consigo ficar feliz. É, a gente comentou sobre esse caso aqui no podcast. E aí o pastor viu e ele nos respondeu. Ah, e vamos lá pra resposta do bonitão das tapioca. Que eu vou responder ele essa semana. Chamado Betuel. Foi o que entrevistou a filha da Tanuri. Sim. Aquele gayzinho. Pô, que papelão. Aquele sem vergonha. Que todo o canal dele é pra mostrar os desviados. E o nosso é pra mostrar os vencedores, não os fracassados. Esse Betuel é um rapaz gay que o nome do canal dele é Desviados. Gente desequilibrada. Só gente desvirtuada. Só gente desviada. Um canal desse vai crescer aonde? Mas a intenção é pra debochar da igreja. A intenção é pra debochar da igreja. A intenção é pra desmoralizar a igreja. Descredibilizar a fé das pessoas. Aí ele disse... Ele apresenta no canal dele um pedacinho de um vídeo nosso. Onde nós pegamos uma menina. Nós não pegamos. Na verdade, nós pegamos. Porque ela me chamou muitas vezes. Nós temos todas as conversas, prints e vídeos. Ela pediu pra ele. Ela e elas. Não é só uma. Eu vou botar peito em três meninas agora. Ganhou as primeiras maquiagens. Os primeiros vestidos de mulher é da Andréia. E agora vai botar o peitão dela. Imagino o prazer de vocês daqui a um tempo fazer o casamento. A Susana vai lá pra casa. O pastor Flávio vai chorar muito. Fazer o casamento dessas meninas. Eu vou fazer agora. Dois. Vou fazer o do... E vamos fazer o casamento da Susana em breve. Com o homem de Deus. Não existe cura praquilo que não... Não é doença. Existe libertação praquilo que é pecado. Ah, é um pecado como qualquer outro. É sim. Tire isso da sua cabeça. É sim. É uma grande sociedade. É um pecado. Na Bíblia não tem pecado, pecadinho, pecadão. Só porque você é uma pessoa trans, você tá cometendo maiores os pecados dos pecados. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Na Bíblia não tá escrito absolutamente nada que menciona pessoas trans. E as coisas que estão mencionadas na igreja sobre a homossexualidade, que ali é 1 Coríntios, que todo mundo utiliza, 1 Romanos ou Levíticos, são traduções, gente, que foram manipuladas. Cara, o termo homossexuais passivos e ativos. Essa aí usaram muita droga pra poder... Isso foi colocado na Bíblia em 1975, cara. É recente. Peraí, um livro da Idade dos Metais, aí adicionam a palavra agora e pronto. Sim, foi diretamente do gabinete do Jair Bolsonaro que colocaram assim. Não, presta atenção. Então, quer dizer que você oferecer sua filha virgem pra ser estuprada não é pecado. Tá na Bíblia, né? Sim, mas o que eu vejo ele questionar, ele fala assim, Ah, mas é que ela não foi obrigada. E, realmente, Manu diz que decidiu por isso, que não foi ninguém que influenciou ele, mas que chegou até o canal dele por conta dos conteúdos dele. Que, obviamente, traz aí muitas questões falando que é um pecado, que ele exalta essa transição dele, né? Des-transição. Des-transição. Então, obviamente, o exemplo dele vai influenciar muitas outras pessoas, né? Mas aí, é... Nossa, eu fico tão triste quando eu vejo essas coisas. Pra mim, são uma coisa bizarra, porque... Que existe muito. Sim, sim. Mas olha só, né? Pra você ver como é que é. Infelizmente, tivemos o resultado dessa pressão, desse tratamento de cura, de tentar reverter aquilo que a pessoa supostamente escolhe, porque parece que a orientação sexual de pessoas LGBTs é uma escolha, sabe? Como assim, escolher ter uma expectativa de vida de 35 anos, no caso, as mulheres trans? Você tá me entendendo? Tem muita... Cara, é muita violência que envolve pessoas trans no Brasil. Então, não tem como. Não é uma questão de escolher. Eles tratam como se escolhe isso. E eu fico muito triste, porque... Quando a gente fala que isso é muito doloroso pra pessoa que tá ali, sendo tão bombardeada com tanta informação assim, que pra mim é tóxica, o resultado, no meu ponto de vista, espero que não seja o caso de Manu e os outros casos, mas tivemos o caso da Ellie, a bolsonarista. Carol Eller. Carol Eller, exato. Então... Exatamente. Até a deputada Erika Hilton protocolou algo que seja literalmente transformada em lei, essa questão de cura gay, cura trans, destransicionar as pessoas. Cara, Deus não faz distinção. Exatamente. Ele só vê o que tá no seu coração, sabe? Esse é o meu entendimento do amor de Deus sobre as outras pessoas. Entendeu? Então, ai, que dó. Isso. Mas aí, dá um play aí no vídeo que a gente vai finalizar a nossa... Tá. Que aí você vai ver o que aconteceu. Estou bastante emocionado, tá? Corta pra agora. Isso que eu já... Que eu já não chorei na minha vida dentro dessa casa. Última notícia sobre Manuela voltou pra casa dos seus pais em Ipatinga, Minas Gerais. A gente, com muita tristeza no coração, ela não quer mais falar com ninguém. Mas acabou a paixão, acabou tudo. Ela... Até onde a gente sabe, ela desapareceu. É só isso que eu posso falar. Ela desapareceu. Meu Deus! A única coisa que eu faço pra vocês é que ore pela Manuela. Manu, parabéns! Parabéns, Manu! Melhor decisão que você fez na sua vida. Eu nunca fui ver... Ai, gente, eu pensei que ia ficar nesse clima de velório, sabe? Não. Manu, te amo. Manu, arrasou demais. Manu, se você estiver vendo esse podcast aqui, manda mensagem pra mim na DM. Sei lá. Manda um e-mail pra mim. Você tem todo o nosso apoio, do que você precisar. Eu sei que... Então, o que você precisar, se precisar de dinheiro, se precisar de apoio psicológico, a desviata aqui... A gente dá um jeito. Você tá me entendendo? Oi? O pastor é calmo só de um lado, né? Muito bom. Que delícia! E foi depois do nosso episódio que a gente falou diretamente com o Manu. Que delícia! E eu não sei se chegou até ele. Não sei se foi esse motivo, não posso afirmar isso. Que foi esse motivo em específico, mas que foi depois do nosso episódio e foi. Tá. Manu, se você... Independente do que você escolher aí pra sua vida, se vai continuar com a destransição, se vai continuar sendo o Manoel, hein? Manoelo... Não. Meu Deus. Manoel, Manoela, não importa. Manoela, Manoela, não importa. Seja feliz. Se você ser feliz e continuar esse gatinho... Porque... Poxa, gente. Que gato. Mas, enfim. Eu fico feliz com essa reviravolta. Não tava esperando esse plot twist. Eu também não. Mas, assim, eu espero que Manu encontre o seu caminho, independente de qual ele for. Mas que não seja por um motivo de lavagem cerebral. Não deixe ninguém te manipular. Que seja realmente por uma questão mesmo sua. Porque a gente... A crítica que a gente faz não é... Se você quiser acreditar em Cristo, quer ir pra igreja e fazer seu jejum e escolher transar depois do casamento. Faça, vai. Isso não vai te deixar menos cristão. Não vai te fazer menos cristão. Mas, enfim, o problema é pegar essas pessoas e tentar fazer essa lavagem cerebral pra pessoa destransicionar. Pra falar, ah, isso é um ex-trans, viva o milagre de Deus. E Deus fez um milagre na vida dessa pessoa. Tanto que ela teve que abrir mão da sua sexualidade, abrir mão de quem ela é. Nunca. Nunca que eu vou abrir mão de quem eu sou, da minha essência, daquilo que eu me identifico como uma mulher. Então, assim, imagina. Entrando em igreja, você tem que ser um menino. Sendo que eu me vejo como uma menina, gente. Isso eu falando como, assim, sabe? Sendo uma mulher cis. Mas é meio que o contrário. Não. Você tem que ser um menino pra você ser aceito dentro do nosso meio. Você tem que ser exatamente como você. E todo mundo sabe, já conversamos muito sobre gênero, sexualidade. São coisas completamente distintas. Já falamos de questões biológicas. Macho, fêmea, homem, mulher. Mulher, homem. Construção social. Macho, fêmea, questões biológicas. São completamente distintas também de gênero. E o povo ainda fica batendo nessa tecla. Temos a ciência pra comprovar isso. Temos vários artigos científicos pra comprovar isso. Mas não. Eles ainda, utilizando um livro da Idade dos Metais. Que fala de uma civilização que não existe mais. Que fala de assuntos que não acontecem mais. Entendeu? Só pega o que convém pra, obviamente, querer enfiar a guela abaixo na vida das pessoas. Isso eu acho muito errado. É isso que é o errado. Porque, provavelmente, se você levasse a Bíblia tão a sério assim, como muitos dizem a levar, né? Muitas filhas estarem sendo oferecidas. Suas filhas virgens sendo oferecidas. Exatamente. Teria tanta coisa. Incesto, né, gente? Olha o que. Eita, poxa. Mas como tem incesto nessa Bíblia? É verdade. Eita. E a história de David e Jonathan? Hum. Estranho. 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 Gosto. Assim, quer dizer, você acredita mesmo que um homem conseguiu colocar todos os animais dentro de uma arca de madeira que teve um dilúvio por 40 dias e 40 noites que subiu ao maior pico que existe na Terra, que é o Monte Everest, que tem mais de 8 mil metros, né? A Terra foi toda submersa ali, todos os bichos lá dentro. Você acredita nisso, mas não acredita que existe a possibilidade da pessoa não se identificar com o gênero na qual foi designada a ela quando nasceu só por conta de uma questão biológica. Nossa! Bravo! Você é um ser humano muito evoluído. E outra, né? Que amor cristão, hein, pastor? Um gay infeliz e papapá falando com tanto ódio do seu próximo. Que coisa feia, hein? É, mas assim, a todos os gays, todas as trans que quiserem colar com a gente, eu também já passei pelo fundamentalismo religioso, já pensei exatamente como vocês, eu achava que eu tava errado, mas hoje eu me aceitei, hoje eu posso expressar toda a minha sexualidade da forma que eu acho que eu devo. E é isso, a gente tem que ser feliz da forma que a gente é, sem nenhuma manipulação externa. Gente, a gente tá chegando no fim do podcast, infelizmente a gente... É, o papo tava muito bom. Tava muito bom, mas a gente precisa finalizar. Traga mais vezes esses vídeos que eu gostei, ou me manda. Eu te mando, pode deixar. Gente, eu fiquei chocada. Mas eu amei o plot twist. É, o plot twist. Então, assim, Manu, se você viu o podcast das viadas, pelo amor de Deus, envia uma mensagem pra gente. Por favor. E lembrando que nós temos o nosso apoio, se você pode apoiar. É, o canal Desviados, aqui o meu canal. Como também a gente investe em iniciativas LGBTQIA+, de apoio. Então, pra casas de acolhimento aqui de São Paulo, que acordem pessoas LGBTs expulsas de casas. Justamente, a maior parte dos casos é em famílias fundamentalistas religiosas. Então, a gente ajuda financeiramente. Casas de acolhimento também. A gente tá com um projeto aí desenvolvendo pra auxílio psicológico também, pra pessoas com trauma religioso. Isso é muito importante. Terapia, pra mim, foi muito importante pra eu conseguir me desconstruir. E, com certeza, pra muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica é mais complicado, né? Então, a gente tá construindo esse projeto juntos. E o apoia-se é muito importante. Então, a partir de um real você pode apoiar. Também a gente tem a nossa chave pix, apoiar, arroba desviado.com. E você pode acessar pelo QR Code que tá aqui no canal ou pelo link na descrição. A gente tem o nosso apoia-se que você pode apoiar a nossa causa Desviados. Por favor, né? Eu não preciso falar nada. Só concordo. Porque eu acho que nessa sociedade todo mundo deveria, de fato, apoiar as pessoas que são deixadas à margem, que não tem o alcance do Estado, que são negligenciadas. Acho que isso é o papel social de todas as pessoas, sabe? E, poxa, tem tantos pastores aí ganhando tanto dinheiro e doação das pessoas pra fazer, às vezes, coisas que não são tão legais, né? E vocês poderiam investir num projeto aí que realmente vai ajudar as pessoas de uma maneira positiva, sem nenhuma lavagem cerebral, sem nenhum traço de fundamentaria. Até porque essas pessoas são muito estigmatizadas. Elas não conseguem emprego, muitas das vezes. Exatamente. Essas pessoas ficam realmente... A margem da sociedade. A margem da sociedade. A margem. E é complicado. Exatamente. Mas então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Quem não conhece a Andressa, conheceu hoje. Sigam ela nas redes sociais. Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Todas as redes sociais. É Andressa, Andressa com H no final, C-A-T-T-I-Y em todas as redes sociais. Tudo é esse nome. Consegui botar meu nome em tudo quanto é rede social esse nome. Diva demais. Gente, vocês podem me seguir também. É arroba Betuel Z no Instagram, arroba Betuel no TikTok. Aqui também se inscrevam no canal. E é isso. Sigam a Desviados. E muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz. Foi muito legal. Foi muito legal. E agora é o início de uma grande jornada aí que a gente tem junto pela frente. Eu acredito que a gente vai brilhar muito. Vamos. Vamos. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.